oi 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 gente bem-vindos a mais um vídeo no meu canal mais um vídeo de comprinhas na verdade hoje não são bem comprinhas são recebidos olha o tanto de coisa que a Lovita me mandou eu fiquei muito muito feliz gente porque essa loja eu não conhecia essa loja a Lovita é uma loja oficial lá do Shopee com peças muito baratas vocês não tem noção dos preços dessa loja muita roupa legal peças lindas a preços incríveis e ainda temos cupom de desconto um cupom gigante que eu nunca vi gente vocês vão ter 31% de desconto então durante o vídeo vou mostrar para vocês como faz certinho é um desconto muito bom né é verdade e agora vamos abrir essas peças de roupa que eu estou muito muito curiosa gente eu não abri nada ainda deixei para abrir tudo aqui com vocês então já sabe né deixa o like aí se inscreve se ainda não não for inscrito e bora para o vídeo olha gente os pacotinhos vem tudo assim muito bem embaladinho demorou ter 15 dias para chegar a gente foi super rapidinho e vamos ver o que que é isso aqui meu Deus que linda gente do céu olha que incrível é uma calça acetinada uma calça pantalona muito bonita tá ela tem aqui essas pincinhas olha é claro que vou deixar a foto aqui passando para vocês e daqui a pouco vou provar tudinho gente qualidade super ok gente ela é assim ó pantalona muito bem acabada muito bem costurada essa daqui o preço dela foi 61 e 50 e o tamanho dela é a pé ainda tem um desconto né gente que eu vou deixar tudo calculadinho aqui para vocês para vocês terem noção nota 10 para essa daqui eu acho que ela vai ficar um pouco curta porque eu tenho 1,70 de altura 1,72 já eu acho que essa daqui vai ficar um pouco curta mas vamos ver qualquer coisa a gente usa como conta cur né próximo esse daqui aqui já veio um saquinho diferente olha no viking new fashion essa daqui deixa eu ver o que que é eu acho que é uma saia gente eu acho não tenho certeza que é uma saia fixada eu diria muito uma saia fixada preta é é isso mesmo é isso mesmo gente olha que lindo eu só imaginei que o tecido dela era outro eu tô chocada com o tecido gente eu pensei que essa saia preta era de cetim igual a calça olha que linda ela é de veludo meu Deus que maravilhosa muito bonito material dela gente tecido muito gostoso e aqui em cima ela é de elástico ó então não tem como errar essa vai servir ela é assim bem compridinha olha aí a foto da modelo como fica incrível gente dá para compor looks maravilhosos com ela ai estou encantada muito gostoso esse material gente vocês não tem noção essa daqui também é a S e o preço dela é 46,50 gente 46,50 vocês tem noção fora desconto vamos pro próximo gente vocês vão pirar nessa blusa que coisa mais linda se for tão linda quanto pelo site olha a foto primeiro olha isso e agora vamos olhar aqui ao vivo gente olha que graça essa daqui também é um tecido assim bem fininho ela é tipo um cetim mas ela não é brilhante olha que incrível gente manguinhas bufantes essa daqui eu tô achando que ela vai ficar um pouquinho transparente vamos ver no corpo não sei ó colocando a minha mão aqui ó parece que ela vai ficar um pouquinho transparente não sei vamos ver né gente mas aí a gente coloca com um sutiã né bem assim pá ou se não quiser aparecer coloca um sutiã nude mesmo tá tudo certo ela é uma blusinha cropped assim ó olha essa amarração aqui que incrível gente dá pra compor looks incríveis com ela também fica incrível aí pra você usar com uma calça preta maravilhosa essa daqui também é no tamanho S olha e o preço dela foi 41,50 sem palavras 41,50 gente é muito barato né vamos pra próxima gente olha essa cor que cor mais incrível meu Deus olha que linda também é uma calça olha que cor mais incrível gente uma calça pantalona pantalona também olha a boquinha de sino ela é mais larga embaixo muito bonita muito linda o tecido dessa daqui é tipo uma é tipo uma viscose sabe mas ela não é transparente e eu amei gente tem bolso aqui na lateral gente eu tô encantada com a qualidade das peças da Lovito porque não acha gente aqui no Brasil você não acha uma calça dessa por esse preço tem 44,90 o preço dessa calça nunca que aqui no Brasil você encontra por esse preço jamais de jeito nenhum essa daqui também é a S e olha ela tem aqui umas preguinhas aqui na frente gente nota 10 de 10 ai tô louca pra provar vamos pro próximo esse daqui eu não lembro o que é vou ver agora junto com vocês ai um top gente olha um top olha que lindinho uma gracinha é um top basiquinho desses que a gente precisa pra poder compor looks gente esse aqui é todo caneladinho olha que graça gente não repara as minhas unhas não porque eu não quis colocar postiça e eu ainda não fiz vou fazer só amanhã pra ir pro evento qualidade nota 10 de 10 também fica assim ó curtinho e esse é o tipo de peça que a gente tem que ter né pra ser a base aí dos nossos lookinhos e esse aqui gente custou 14,50 vocês não tem noção 14,50 fora o desconto hein e esse aqui também no tamanho S nota 10 de 10 ai esse aqui eu sei o que é gente é um shorts eu tava louca pra ver esse shorts porque ele também foi muito barato gente ele vem até com cintinho gente do céu olha isso meu Deus do céu será que eu vou caber aqui dentro? é o P tem que caber olhei tudo certinho lá a tabela tem uma tabela gente com a pra você se basear aí além dos comentários né tem uma tabelinha certinha lá no site pra você se basear pra você não errar e olha que incrível gente muito bonito deixa eu ver se ele é transparente parece que não parece que não é transparente material muito bom é tipo uma sarja assim tipo um sarja não tipo um linho assim bem grosso sabe um shortinho curtinho lindo e é um short assim pra você usar mais socialzinho sabe eu amei amei muito gente vocês não vão acreditar vem até com cintinho vocês acreditam? não olha isso o cintinho assim não é assim né dos melhores mas olha vem até com cintinho é claro que eu vou usar um outro cinto com esse short porque esse short é puro glamour gente o preço dele foi R$25,90 gente vocês não tem noção R$25,90 e eu peguei ele no P e sério gente eu tô apaixonada por esses shorts lindo né próximo vamos ver o que é ai que linda ai eu tava louca por essa daqui também gente é uma saia midi muito bonita de cetim olha toda cetinada tá vendo e ela tem aqui ó essas tirinhas que tá super na moda aí na tendência de straps né que são de amarrações muito bonita gente essa daqui eu acho que vai ficar larga na cintura ainda bem que tem esses fios aqui pra amarrar que vai dar certinho muito bonita qualidade incrível também essa daqui é a P e o preço R$35,90 gente muito barata né próximo também é preto a pessoa gosta pouco de preto né gente ai meu Deus ai que linda meu Deus eu achei linda essa calça lá na hora que eu bati o olho eu falei eu vou pegar uma dessa porque é muito bonita gente ela tem um elástico ali na cintura gente olha que linda o que que tá escrito esporte olha é uma calça assim bem esportiva ela tem elástico aqui também no tornozelo ela não é muito quente ela é assim mais assim pra aquele dia mais fresquinho mas ela é muito estilosa olha que lindo ainda a modelo gente qualidade assim nota mil como eu não descobri essa loja antes hein tô chocada o preço 52 e 50 gente é muito barato e essa daqui também é a P tudo que eu peguei aqui hoje foi no P gente linda né vamos pro próximo gente que esse aqui também eu sei o que ai estava ansiosa esperando que é o que é um top um top assimétrico olha como ele fica aqui no corpo coisa mais linda gente ele veste muito bem hum só que esse aqui é um pouquinho transparente pouquinho não olha deveria ter pego no P no preto né porque preto não fica assim tão transparente mas eu queria porque queria um branco mas ele é lindo gente todo caneladinho olha que graça todo caneladinho o material estica bastante peguei no P também né e o preço dessa aqui foi 29 e 50 gente linda demais né vamos para a próxima gente o vídeo não tem fim né eu falei para vocês que eram muitas peças e eu estou ansiosa vou provar uma por uma gente olha que linda essa blusinha meu Deus é uma blusinha de cetim também cadê que eu não estou sabendo nem lidar com essa blusa olha que gracinha gente é uma blusinha assim mais socialzinha mais night né vai ficar incrível com uma calça de PU que eu tenho ali preta vai ficar maravilhosa opa aquela saia né vamos provar também gente essa daqui é a P e ela é assim um P mais larguinho ó na verdade ela é assim mais larguinha mesmo ó tá vendo só que ela é curtinha então ela é mais larguinha e curtinha tem as alcinhas aqui ó para ajustar tá vendo muito 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 lindo e o preço dela gente foi 28 e 50 eu tenho que deixar os preços printados aqui porque senão vocês não vão nem acreditar é muito barata né e vamos para a última peça gente esse aqui eu estava muito ansiosa esperando porque é um vestido que eu queria muito e ele é muito pesado gente já vou avisando com material o tecido assim é nota 10 olha esse vestido olha que lindo e olha gente que graça esse vestido maravilhoso perfeito eu vi um parecido com esse lá na Zara uma fortuna e aí eu não trouxe eu até fiz um provador mostrando para vocês inclusive eu acho que esse aqui ele vai ficar um pouco curto mas eu não ligo não gente eu adoro roupa curta e eu acho que ele vai ficar incrível para usar com couturno sabe aqueles couturnos que estão agora na moda off white vai ficar perfeito ou com preto também esse aqui eu pedi errado gente eu pedi no tamanho L olha isso mas se eu tivesse pedido no tamanho P ou M ia ficar muito muito curto e assim como ele é assim mais larguinho então não vai dar nem diferença e o preço dele é R$ 52,50 gente é muito barato fala sério é que vocês não podem tocar nesse material gente o material é perfeito muito muito bom mesmo acabamento assim nota 10 o Louvito está de parabéns eu amei todas as peças muito obrigada aí pela parceria e agora vamos para o momento mais esperado por vocês e por mim que eu estou muito curiosa bora lá provar e para ativar o cupom é muito fácil dentro do aplicativo você vai clicar no seu carrinho e já com os produtos que você escolheu você vai ticar ali em cima para escolher todos vai clicar em cupom do Shopee para ativar o frete grátis depois em avançar e aí você vai clicar em cupom da loja aí você vai colocar o meu cupom e depois em aplicar fácil né assim você tem o frete grátis mais desconto de 31% top né e vamos começar com o primeiro look gente peguei aqui a calça lembrando que eu não vou mostrar na ordem gente porque eu já até esquecia da ordem mas vamos para o look que é o que importa olha que linda essa calça gente eu não passei mas imagina ela passada que incrível que ficaria ela é maravilhosa eu estou procurando aqui os bolsos olha tem bolsos muito bonita ela tem essas preguinhas aqui na frente que dá um charme aí a peça né coloquei aqui com essa mule ela ficou certinha eu achei que ela ia ficar curta gente mas não ficou certinha maravilhosa veste muito bem nota 10 eu amei a calça e o que falar do cropped né cropped não top gente aquele top que eu mostrei para vocês de 14,50 olha isso ele é perfeito caneladinho a coisa mais linda e serve aí de base para muitos looks eu amei apaixonada por esse look gente nota 10 com certeza tanto para o top quanto para a calça gente próximo look é essa calça aqui como eu disse para vocês não está na ordem né mas vou mostrar tudo nesse vídeo mesmo e olha que linda gente é uma calça muito confortável muito confortável mesmo tem bolsos tem elástico ali no tornozelo olha e ela veste muito bem essa daqui eu vou presentear a Luane ela vai amar coloquei aqui com o mesmo top esse top gente sem palavras para ele nota 10 a calça também gente nota 10 super ajustável aí ao corpo muito 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 linda e confortável nota 10 desse lookzinho olha aí gente próximo look é um shortinhos olhando assim né ninguém sabe o que eu passei para vestir esse short quase não subiu ficou muito 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 apertado teria que ser o M nem sei se eu vou conseguir tirar já já vou mostrar para vocês gente vou mostrar mas agora sim que ele conseguiu entrar e ficar no lugar mais ou menos né que aqui já dá para ver que ele está que não é o meu número né ele é uma gracinha gente ele é muito bonitinho o tecido dele é muito bom tirando o cinto o cinto não é legal o cinto assim ele é assim daquele material bem fraquinho sabe e não é legal não gente o cinto eu não gostei mas o shorts eu gostei demais muito bonitinho só não é meu número gente eu vou mostrar aqui para vocês olha isso peraí olha para vocês verem como que ele está longe de fechar tá vendo ele está realmente apertado mas se eu emagrecer aí uns 2 quilos dá para usar só que eu não quero emagrecer mas o shorts sim é muito bonitinho gente tirando o cinto a nota dele também é 10 e vamos para o próximo gente olha que lindo gostei muito aí da combinação do top com a calça olha a calça que eu falei para vocês que achava que não ia servir serviu certinho gente uma calça muito bonita muito chique toda acetinada tá amassada mas é linda perfeita serviu certinho o comprimento eu acho que de salto vai ficar ainda mais bonita bem confortável eu gostei bastante nota 10 para calça linda já o top esse aqui foi o primeiro assim que eu não gostei muito porque eu achei ele muito transparente o modelo dele gente é perfeito muito lindo se eu tivesse pego aí na cor preta igual minha intuição dizia pega no preto não eu peguei na cor branca mas ele é muito transparentezinho gente muito ele é todo assim caneladinho ó eu estou com sutiã de cola tá vendo mas eu achei ele bem transparente bem transparente mesmo uma pena mas a calça é nota 10 o top eu dou aí nota 6 próximo gente mantive a blusinha e coloquei com essa saia lógico que eu não usaria assim né colocaria uma blusa pretinha também um top mas olha gente como a saia é linda ela é incrível ela é perfeita ela tem esses detalhes aqui ó de amarração é toda acetinada num comprimento midi coloquei até um saltinho aqui ó pra combinar e eu gostei muito dela ela marca esses tecidos assim que são de acetinados marca um pouquinho a barriguinha gente não tem jeito mas ela é uma saia muito bonita nota 10 pra ela também amei próximo look gente ai meu Deus essa camisa essa camisa eu estou apaixonada por ela olha como ela é bonita gente ela é linda incrível falei pra vocês que ia ficar um pouquinho transparente realmente ela é um pouco transparente mas nada que você não use aí com sutiã nude ó estou com sutiã de cola tá vendo perfeita 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 olha o acabamento aqui das manguinhas gente olha essa gola que perfeita isso que ela está amassada não passei e eu achei ela assim incrível olha que linda gente linda demais eu estou até descalça deixa eu colocar aqui o sapato né pra valorizar o look pronto gente olha o poder coloquei agora um sapatinho embora eu colocaria uma sandália branca ia ficar incrível maravilhosa gente eu estou chocada olha que linda perfeita nota 10 pra esse look nota 10 próximo look gente olha isso olha a cara da riqueza meu Deus eu não usaria assim gente mas eu coloquei assim pra vocês verem eu usaria essa saia com uma blusa preta ou um top preto um crop de preto toda ao black ou até mesmo branco a sandália eu acho que ficou legal assim mas ela é uma saia gente muito bonita muito muito confortável de veludo ela tem bastante volume gente olha que legal bem espaçante eu gostei muito muito dela muito dela mesmo e a blusa o que dizer da blusa gente ela é incrível 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 ela tem esse caimento aqui olha perfeito eu dei uma ajustada aqui quase no total na manguinha né que ela tem a alcinha ajustável e ela é perfeita eu acho que ela vai ficar incrível pra usar com uma calça de PU que tem ali essa blusinha é incrível nota 10 pra blusa nota 10 pra saia também eu amei este look e pra fechar o vídeo em grande estilo gente olha esse look que coisa mais linda esse era um dos que eu estava mais ansiosa esperando gente porque eu vi um muito parecido lá na Zara que eu falei pra vocês né e gente não tem não tenho o que falar não é igual da Zara lógico o modelo é diferente mas a qualidade desse vestido gente o caimento dele ele é assim mais larguinho mesmo ó peguei o G meu número é P eu acho que o P ia ficar muito curto se eu quiser um pouco mais curto que esse aqui eu coloco um cintinho e tá tudo certo e ele vai ficar incrível com coturno com rasteirinha com tênis gente até mesmo com a mule que eu tava quase agora eu amei esse vestido nota mil amei gente muito obrigado Lovito pelas peças usem muito meu cupom gente porque super vale a pena é um desconto muito grande eu também vou usar estou apaixonada pela Lovito gostei muito muito obrigada então foi isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá um joinha compartilha se inscreva no canal e ative as notificações toda segunda quarta e sexta um novo vídeo pra vocês um super beijo até o próximo vídeo tchau tchau